Eu dei uma rosa à rosa e a roseira não gostou E até me chamou vaidosa por eu dar-me a rosa à rosa, a rosa que ela criou Agora eu fiquei triste, a roseira tão bem secou Só a vejo da janela e nunca mais falei com ela e a roseira quase secou Há dias ia passar e logo de manhãzinha ouvi a roseira chorar e a mim se veio abraçar e ofereceu-me uma rosinha E eu fiquei muito contente, mas já não vou em cantigas Vou dizer a toda a gente que agora somos amigas como era antigamente Obrigado Obrigado Obrigado